Oi pessoal, estou de volta e hoje eu vou passar esse vídeo-se bem rápido, vou procurar ser bem rápido. É apenas para tirar dúvidas, sabe, de pessoas que estão me pedindo nos comentários, para mostrar como que faz essa rosinha. Sabe aquela rosinha, gente, de caixa de leite? Tem pessoas que estão com dificuldade de fazer essa rosinha, mas eu vou mostrar para vocês que é bem facinha. Mas eu vou tentar ser o mais didática possível para você entender. Essas rosinhas, gente, eu mostrei aqui, deixa eu mostrar aqui essa peça. Eu tenho o vídeo dessa caixinha que eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, tá bom? Aí eu usei essas florzinhas, né, olha, é feito com caixa de leite, tá vendo? É uma florzinha que a gente pode usar e aplicar em várias superfícies, em várias peças, né? Essa aqui eu já usei nessa garrafa decorada, que também eu vou deixar o link aqui embaixo de como que eu fiz essa garrafa. Aqui eu coloquei a mesma florzinha, gente, olha. Aqui, gente, eu já coloquei assim, olha, tá vendo? Eu já usei a parte prateada da caixinha. Aqui foi feito a filtro de papel. E aqui, gente, a mesma rosinha, olha, eu fiz no fio. Você pode fazer assim no tecido e fazer broche, que fica show. Você pode fazer menorzinha, bem pequenininha. Você pode fazer grande. Pode fazer para colocar no cabelo, tá? Então eu vou posicionar a câmera de um modo que pegue assim de frente, porque é o jeito que você vai fazer, tá bom? Para ver se vocês entendem melhor. Aqui eu separei esses papéis aqui. Isso aqui, gente, é aquele papel ofício, só que é colorida. E separei também esse papel aqui, gente. Então é um papel, acho que é papel pardo, né? Tá vendo? Eu já fiz uma aqui nesse tamanho, olha. Eu já recortei um pedacinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio, olha. Aí, para começar, gente, você vai pegar um pedaço aqui e vai dobrar reto. Olha. Tá reto aqui, ó. Só isso, olha. Aí você vai rodar. Uma, duas, três, quantas voltas você quiser. Vou fazer em três voltas, mas pode fazer, eu acho que eu vou fazer até mais uma aqui. Quatro. Pronto. Olha, presta atenção na minha mão, gente. Olha, eu tô segurando assim, ó. Tá vendo? Não é? Rodei, ó. Olha, essa mão aqui tá segurando aqui. Essa aqui tá segurando por cima assim, né? Pra rodar. Aí agora eu vou começar a fazer as voltinhas das pétalas, né? Então, o que que eu faço? Vou virar minha mão ao contrário agora. Não vou ficar com a mão assim. Vou virar a mão. Como eu tô com a mão assim, agora eu vou virar pra baixo. Vou pegar por baixo, entendeu, gente? Tô assim. Agora venho pra baixo. E vou rodar. Olha. Segura assim. Se você não segurar assim, você não vai conseguir fazer a flor. A rosinha, tá? Por isso, não adianta fazer assim, você vai ficar enrolado. Então, a mão embaixo, ó. Embaixo. Aí você vem rodando e virando, olha. E segurando firme, né? Olha. Já virei a pétala aqui. Venho de novo. Aí você viu que a minha mão ficou pra cima, porque eu rodei, né? Então, você vem, põe a mão pra baixo de novo. E faz a mesma coisa. Você vai mudando aqui com a mão e vai rodando, ó. Rodei. E vai segurando. Outra vez. Toda hora que você for virar, você põe a mão pra baixo. E roda, ó. Agora eu coloco a mão aqui, que é pra mim da firmeza. E continuo o trabalho, olha. Venho assim. Seguro. Põe a mão por baixo de novo. Vou moldando. Porque isso aqui é papel, gente. Não se esqueça. Então, eu tenho que ir moldando. Outra vez. Olha. E vou segurando. Ó. Outra vez, ó. Vou sempre virando a mão e segurando, porque não passei cola, tá vendo? Então, eu tenho que segurar, senão solto. Desmancha, né? Outra vez a mão, ó. Outra vez. Agora vem mais um pouquinho aqui. Ó. Segura aqui. A rosinha está pronta. Então, agora, eu venho com a cola quente, que é mais rápida. Dou um pontinho aqui. E colo. E agora, eu vou colar aqui no meio também, entre as pétalas. Olha. Passo uma pontinha de cola aqui, abaixo. Venho do outro lado. Passo a cola também. Passo cola. Deu pra você entender, gente? Tá pronta a rosinha. Aí, aqui, você vai decidir. Se você quiser colocar... Você põe, eu fiz desse tamanho, né, gente? Mas vocês podem fazer maior. Aí, vocês pegam uma... Uma tira mais comprida. Pode fazer mais larga, né? Tem tudo isso. Tá bom? Aí, aqui, você decide aqui. Se você quiser colocar um cabinho aqui, você deixa isso aqui. Você vai enfiar o cabinho aqui e vai passar a fita floral no cabinho todo, né? Agora, se você não quiser assim, se você quiser igual essa aqui assim, né? Que é pra aplicar assim. Então, você vem aqui e recorta aqui e passa uma colinha aqui pra segurar. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu acho que deu pra pegar, né? Peguei essa fita aqui, ó. Já dobrei no meio. Aí, eu venho e dobro reto. Ó. Então, eu rodo uma, duas, três. Tá bom, três. Seguro. Eu tenho que manter firme, porque isso aqui é papel, né, gente? Eu tenho que ir moldando. Ó. Rodei. Então, agora, viro a mão pra baixo e rodo, ó. Sempre segurando, ó. De novo, ó. Viro a mão pra baixo e rodo. Viro a mão pra baixo. Rodo. Agora, tá ficando difícil de eu segurar assim? Eu venho assim, ó. Coloco os dedos aqui, segurando. E o meu polegar, eu ponho aqui em cima, no meio, ó. Pra segurar, tá vendo, ó? Tô segurando o cabinho aqui. E esse dedo aqui no meio, que é pra segurar aqui e ir moldando. Viro a mão e rodo. Ó. Viro a mão. E rodo. Viro a mão e rodo. Vou fazendo isso, olha. Viro a mão e rodo. Viro a mão e rodo. Viro a mão e rodo. Ó. Viro a mão e rodo. Vou fazendo isso e segurando. Sempre segurando, ó. Viro a mão e rodo. Agora, o último aqui, ó. Viro a mão. E rodo. Aí, eu dobro esse pedacinho e ponho pra baixo, que é pra ficar escondidinho ali, ó. Aí, eu venho segurando, não só, porque senão vai desmontar tudo. E coloca a cola onde for necessário aqui. Se for tecido, você já vem com a agulha e a linha e já vai dando os pontinhos, tá? Aqui embaixo já tá presa a ponta. Agora, aqui, eu preciso colocar a cola, ó. Tá vendo, gente? Ó. Então, eu venho aqui com a cola. Boto um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. Você vai vendo o teu jeito melhor aí pra você ir colocando a cola, né? E agora, ó. Fecho. Mais uma rosinha pronta, ó. E, gente, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.